Carabao, o furioso do Marajó, requinte de sofisticação e beleza, em um só lugar. Carabao, o furioso do Marajó. Carabao, o furioso do Marajó, o furioso do Marajó, o furioso do Marajó. Não dá mais se esse sentimento vai crescendo em mim. Mas tenho que encarar essa decisão. Obrigado nosso parceiro Didier Júnior E também o Didier Gentil Que deu o bando bem inicial dessa grande festa Hoje aqui na Chácara Moraes Você que amando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga e vem depressa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar É pra você que amando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar E Guarapé Miri aqui na Chácara Moraes Esse aqui é seu lugar Esse coração que só quer te amar Asas livres DJ Silvinho Pra recordar E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós dois Livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Porque você não veste sua roupa e sal Esquece, bebê Esquece de uma vez que a gente fez Amor Carabau Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Carabau Quanto você dorme Carabau Carabau Chacar Moraes Preciso conversar e você diz Depois E aí Quando pensou que deu um show na calma Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência se esgotou A minha paciência se esgotou O grande goleador de Garapé-Miri O Netinho Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda que que eu te ame Ainda que que eu te ame DJ Silvinho Detonando Eu te esperarei Nós tentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar A gente bora Mesmo que passe toda a minha vida Vou te esperar Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe a mão De seu olhar me disse Eu voltarei Carabau E passo toda a minha vida E eu Eu te esperarei Se me der conta Eu regresso, paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Nosso parceiro Genival E a sua primeira dama já na área Um abraço meu filho Não me olha Depois que abrir essa porta Aí eu te digo Se for não volta Isso é te dizer Isso é te dizer Isso é te dizer Eu te esperarei Nós tentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Obrigado meu filho Tamo junto Assim faremos juntos frente ao mar Feliz aniversário pra você Meu irmão E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E se eu olhar eu diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Hoje vou sair Encontrar com ela No ponto de mototax Linda Te chamará Por onde passa E o carabal tá no ar Sabe me envolver Na lei da sedução Fico a pensar Se sirvo pra ela Tem muitos caras na fila Tentando ficar com ela E eu sou Simples demais Mas eu tenho real Te digo E pago no final Furioso Carabal Esse é o som Do meu búfalo A carroça da saudade É o som Do meu búfalo É o som Do meu búfalo É o som Do meu búfalo Com DJs No América E Cuba DJ Chilvinho Vai tocando Foi tão bom Te conhecer Meu anjo Foi tão bom Nosso amigo Regio Seu grande amor Já curti no Carabal Logo fiquei Seu apaixonado De repente Fui seu namorado Como é que foi? Foi demais Era um troca-troca Era um troca-troca De versos e poesias Fui o seu menino Engeno Sem esperar Que acabaria Um dia Sem saber Que acabaria A alegria Dos dias Daquele grande amor Mas pra minha surpresa Olha o que ele viu Ela eu vi se beijando Com outro rapaz O chora Mas não vou chorar Não vou chorar Sempre dá a volta, né? Vou dar a volta por cima Conquista outra menina Pra comigo namorar Regine de Marques Arrojando o seu coração É um troca-troca de versos e poesias Quero encontrar E agora? No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Os copos esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho E volta, volta, volta E o baile No baile da saudade Tô louca pra dançar Tô sempre nas pequitas E volta, volta, volta E volta Volta Eu te juro Que dançar colado Com você é bem melhor Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Volta Eu te juro Que dançar colado Com você é bem melhor Volta Seu carinho Me beijando DJ Silvinho Segura! Segura! E a nossa festa pegando o clima Aqui na Chácara Moraes! Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação E aí? Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Não convencerá O meu coração Que já não me ama Esqueça a ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu passei no Nertinho Amaiara Hoje conheci no Carabal Não vivo Valeu Nertinho Não convencerá O meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Banda Mega Pop Show Eu conheci um garotinho É um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bola No segundo vi que estava apaixonada Não podia em nada pensar Eu queria ser a sua namorada Só pra curtir o Carabal Nosso amigo Márcio Salomão E o Matheus Quando descobri que era brincadeira Fui pra casa como eu chorei Não quiser saber da minha mamadeira Voltei pra mamãe Eu até caguejei Kakekikó Cupido O meu coração agora está perdido Kakekikó Cupido O meu coração agora está perdido Kakekikó Cupido O meu coração agora está perdido Amor que vai é saudade que vem E quando? Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade E o tempo? O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você E não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passa Carabao O furioso do Marajó Quando eu te vi Pela primeira vez Não pensou, né? Não pensei que eu ia Me apaixonar Carabao Tudo aconteceu Tão de repente Só não consegui Evitar Quando eu te amei Pela segunda vez O Brasil Júnior, a Deise E o Alexi Não pensei que eu ia Me apaixonar Era como se fosse Brincadeira Só nós dois juntinhos A se amar O príncipe e a princesa Igual ao príncipe e a princesa Se amando a luz do luar Esse amor é nossa fortaleza E de nada pode penetrar Meu olhar distante Sou passado errante Sigo a te buscar Como é que é? Numa ânsia louca De que? De que? Te beijar Tua boca Outra vez te amar Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Me ama, me ama Viver até me gana Se rosca em meus braços Vem matar Vem matar de amor Me ama, me ama Viver até me gana Se rosca em meus braços Vem matar de amor Linda Uma madrugada Ela me olhava Fala, bebê Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Carabao Ganhei os seus beijos Cheios de desejos Aqui na chácara morais E em seus olhos Eu vi acender Sim Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Sem te estremecer Só no caqueador E o estúdio do Furioso Do Cacigo de El Já funcionando Você que quiser levar de lembrança Alguma Algum produto do Carabao Chega ali Como a madrugada Estúdio Furioso Do Cacigo de El Alô Tati Querendo falar Negra E aceita a pixie O carto de crédito A noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acender Sim Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Sem te espremercer Juni Fletch Grita na área Meu amor Que bom que eu tenho Tenho você Nesse momento de paz De muito amor E prazer E aí? Seu corpo aquece O meu frio Seu beijo Me excita demais Me abraça E forte Meu bem Quero te sentir O Furioso Nossas roupas no chão Até se envergonham De ver E o nosso amor O nosso amor Tem vergonha Somente entre eu E você O dia Entra na noite E eu totalmente Em você E nesse Viva e vem Curtimos de amor E prazer Depois de uma boa soneca Desperto agarrada Desperto agarrada Em você E o nosso amor Sem ter hora certa Sem ter hora certa pro fim E deixa o vídeo Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Segura Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo Eu te amo E tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Manda um abraço aí Meu parceiro Renan Lá da Marca Impérios É Embarca Impérios É a que fecha o DJ A produção do Carnaval Alô Renan Eu também te amo Bora pra cima Eu te quero Eu também te quero FURIOSO 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 CARABAU Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Os lucros alucinados Aí do Miri juntamente Aí com a comitiva carroça É festa já na área Sua miragem se vai Alô menina Alô menina Falou menina Menina Amo você A comitiva Me disseram que você Ela não esquece dele Nunca esqueceu de mim Eu também estou sofrendo De saudade É saudade Saudade O amor volte pra mim É o carabal no mirim Eu soube que você chorou Quando alguém falou em mim Se você não gosta dele E por que não deixa ele Larga tudo e vem pra mim Volta Vem pros meus braços, volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão E também a Ellen Ribeiro Tá por aqui com a gente, curtindo o carabal Meus braços, volta Vem fazer amor Comigo Você é minha paixão 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 Eu queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas naquela época Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueci E você foi Você foi o meu primeiro amor 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 Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou A gente brigou E eu te perdi O tempo passou Mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor Eu tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar Eu sei que sou tímido encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente falar Lentamente da minha paixão Mas puxa vida Alguém me faça um favor De falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu Que diabo de amor É esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem de falar Mas se meu amor nem é meu que cantar Só assim eu posso te dizer Tudo o que eu sinto por você E se por acaso eu te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Desde que eu te mande esta canção Do teu ouvido e direto no teu bola Nas areias do teu mar Escrevi esta canção Qualquer dia desces volto pra te ver no aranhão Que emoção Sou o riso onde vive minha primeira paixão E eu vou te buscar Sou viveira Vida inteira Na jamaica brasileira Terra de morena Praia e serras e lindas Olha aqui o cara volta na área Sou viveira Vida inteira Na jamaica brasileira Terra de morena Nas praias, praias, serras e lindas, palmeiras Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Oh, oh, oh Vina, flor, pro nordeste, azul, doce e maranhão Oh, oh, oh Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Oh, oh, oh Vina, flor, pro nordeste, azul, doce e maranhão Viva o mar, José Nas areias do teu mar Com essa galera do TN, calçados e variedades Já por aqui com a gente, um brincado de coração Pra te ver no aranhão Que emoção São Luís Onde vive minha primeira paixão Vou te buscar Vou viver a vida inteira Na jamaica brasileira Terra de morena Nas praias, serras e lindas, palmeiras O paiolo O Abraão O paiolo O Abraão O esporte Joguera Pé-Miriz O restaurante Parada certa Tá aqui com a gente Se você é careta Fique logo ligado E o traficante Chegou Chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante Chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Ah, maladrão Sou, sou Traficante E a sua E a sua senhora E o seu amigo Sou traficante E eu Sou, sou Sou traficante Do amor O jovem Aqui é a Ângela E a Selma E a Andresa Viu, Bahia? Carabau Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Tantando sem parar Balança o corpinho Vai pra frente E vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente A noite é curtição Tem pacudinho Vagabundo 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 Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega Agora vamos dançar Esfrega Balança E vem E vai Eu vou te levar Pra frente Pra trás É bom Demais A noite é luta Tem parar Moreninha Ou lourinha Eu vou te levar Eu vou te levar No embalo Desse som Alugação Não deixa o copo secar Toca, toca, toca Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano Me faz flutuar Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu vou te encontrar Eu vou morar contigo Em Nova York I like And I like You pray for me My baby Love you Eita que lá vai o carabal Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Pelos campos a fome Em grandes plantações DJ Júnior Pelas ruas marchando Em recinto Valeu Júnior, estamos juntos Para pra cima A vida fazenda flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vem sempre buscando Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vem Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Já já chega o meu parceiro DJ Moisés Deixa o Tiago Pra comandar o Carabal A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto Então, não, não Não faz assim A galera da BK, churrascaria Tô na área Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fole, refole Mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing Vou contigo Não me diga não Meu amor Vem, vem pra mim Fole, refole Mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing Vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Manda a luz, bregas Sucesso Esse é o furioso Carabal Carabal O máximo Inovando a cada apresentação Fora da masquentada Senta aqui Olha o caqueado Come on, come on Let's do the rumba Hold on, hold on To your garden Come on, Mr. DJ Let the music play and play This is time for all of me To groove to the party So turn up the bass So we could wind up our waves Turn up the bass So we could march down the place Hold on, hold on Hold on, hold on Hold on, hold on Yeah, yeah Okay, let me see you Rumba, rumba The night is rumba, rumba Rumba, rumba Son of it, lumba Rumba Son of it, lumba Rumba Son of it, lumba Son o caqueador Música Quero dançar com você Eu sei um lê, uma cair ru lê Quero dançar com você O que é que pensa né consegue O que é que já pensou Então? São uma nova jo dart Seus entrambaram E você vamos passar É o que explode Não acredito Não se acalme Não pode Não pode Não existe Não pode Não pode Mas a palavra O que é o que é o que é o que é? E aí? Chacarabora! Ele toca e você dança. Carabal, o furioso do Marajó. Já já chega o meu parceiro, o Didi Moisés, pra comandar o nosso Carabal. Nádio Sonho, o Feri. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos, por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficar aqui, eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Tu sabe? Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Tu sabe, bebê? Eu sei, eu sei, eu sei. Saudade. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Machuca, Chilvinho! Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Perdi dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente. Pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Falar a verdade é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Por que tu tá bebendo? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro. E perguntar nome depois. Quando você chegou me fazendo feliz e a vida mudou. E eu sorri. Obrigada amor, obrigada amor, obrigada amor. DJ Silvinho. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Será? Eu acreditei, acreditei, acreditei. E agora minha filha? Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Tu quer o quê? Eu quero ir, quero ir com você. É! Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa amor, se um dia eu errei. Eu quero ir, quero ir, quero ir com você. Então fica. Então fica. Então fica. Lohan e Araújo. Lohan e Araújo. Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginou um livrão? Já imaginei a gente Num lugar sem sob medida Com uma mini com um abraço Ai, ô, tá minha Também que é só três Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném! Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E tá mandando esse olhinho Porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status Tá valendo Que por meu namor E charade de Silvinho Do Miri tá na área Oportunidade Falou Silvinho Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cadê o neném? Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Meu parceiro Netinho O grande goleador do Miri tá na área Falou Netinho Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual Alanzinho Simplesmente romântico E manda, manda E tá mandando Esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso O meu status Tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro Em risco Já teve esse oor Um abraço também meu parceiro DJ Gentil Aqui do Miri tá na área ele Que deu o pontapé inicial Junto com o DJ Júlio Só dizer vem cá que eu vou Valeu Gentil Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem O novo tempo chegou Agora pra você O furioso do Marajó Carabao O máximo E tá dando amig marked E tá dando amig Obrigado.